Seqüência para o clima natalino continuar madrugada dentro. Depois da missa do galo, o Natal vai começar. Bom dia, pessoal, bom dia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, ó, meu Ricardo, criança, não se inscreveu no canal, ative o sininho, deixe o Natal. Oh, é. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o Natal. Cadê meu Deus?